Música Pode crer, isso é muito louco e a gente vê isso na vida de muita gente E não foi diferente na vida do rei Agora, Chloe, se liga Eu tô aqui meio de cabeça quente pra perguntar uma parada pro rei aqui Essa coisa me incomoda muito Manda, manda aí Não, a primeira coisa é o seguinte Essa camisa Ela dá problema, né? A gente sabe como é que é Mão respeito, tô ligado Tô ligado E o rei me falou uma parada que realmente faz sentido, tá ligado? Eu como um bom botafoguense Tô ligado que tá todo mundo fazendo barulho agora Torcida do Botafogo deve estar daquele jeito agora A minha pergunta pro rei é o seguinte, cara A história do Vasco e da Gama Em relação à periferia, a preto, tá ligado? Os caras, tá ligado? Tem uma história muito boa Você podia falar pra gente um pouquinho dessa história, velho? Claro, claro Eu falo da história dessa camisa aqui, desse clube, como se fosse a minha história Eu sou filho de mãe flamenguista e meu pai corintiano Imagina a guerra Misericórdia Só que o meu pai, ele colecionava muita coisa de futebol Meu pai, se humilde, se conhece ele, ele ama futebol E ele colecionava aquelas revistas placar, velho Entendeu? Tinha uma mala enorme, cheia de revistas placar E eu gostava sempre de ler, de folhear elas, né? E tal E a briga deles era pra mim ser flamenguista ou corintiano Só que bem naquela época da década de 80 Que a gente sofria muito racismo, né, mano? Muita discriminação e tudo Eu li uma reportagem sobre esse clube aqui, mano Tá ligado? Que tinha sido o primeiro clube a aceitar negros, operários, entendeu? E gente das comunidades, entendeu? E fizeram todo um aparato pra que isso não pudesse Que naquele tempo o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo Com todo o respeito, né, aos torcedores Mas eram muito elitizados, elitizados, entendeu? Então eles não aceitavam que um clube da Zona Norte do Rio de Janeiro Participasse dos campeonatos com negros, pobres e operários, mano Tanto que colocaram várias regras Pro clube não participar dos campeonatos do Rio de Janeiro Como? Você não tem estádio, você não pode Aí os torcedores do Vasco foram lá e construíram o próprio estádio Agora vocês vão ter que tirar os negros e os operários Ah, o Vasco não, senhor Tiraram o clube de regatas Vasco da Gama do campeonato E criaram uma outra liga, mano Tchau Tchau